Para mim é realmente um grande prazer anunciar a próxima palestrante, minha amiga e colaboradora, Vanessa Ramos, que vai falar sobre estados de equilíbrio com uma família de ferraduras parcialmente hiperbólicas. Por favor, Vanessa. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer aos organizadores pelo convite. Parabéns pelo evento. Estou muito feliz em poder participar da 6ª Escola Brasileira de Sistemas Genômicos nessa edição tão especial em comemoração aos 60 anos do Lourenço. Bom, são inúmeras e de grande significado as contribuições matemáticas do Lourenço e eu quero destacar aqui as contribuições pessoais do Lourenço. O Lourenço como um grande incentivador, um conselheiro, um conselheiro profissional e até às vezes emocional, né, Lourenço? Conselheiro dos seus alunos, orientandos, não orientandos, enfim, de jovens matemáticos, né? Parabéns, Lourenço. Deixo aqui meus votos de felicidade e vida longa a você, tá? E como forma de homenageá-lo, eu escolhi falar dos estados de equilíbrio para a família de ferraduras parcialmente hiperbólica. Esse modelo foi introduzido pelo Lourenço em colaboração com a Isabel Rios, o Vanderlei Orita e o Sambarino. Eu vou começar a palestra definindo estados de equilíbrio. Muito bem. Nesse contexto, contexto geral, considero um mapa contínuo definido em espaço métrico compacto e uma função real contínua, que a gente vai chamar aqui o tempo inteiro na palestra de potencial. O princípio variacional, nesse caso, diz que a pressão topológica, né, o conceito topológico do sistema dinâmico, a pressão topológica é igual ao supremo da entropia métrica, mas a integral do potencial. O princípio variacional relaciona dois conceitos aqui, um conceito topológico, que é a pressão do potencial do sistema, e com um conceito métrico, um conceito de medida, que é a entropia métrica, mas a integral do potencial. O estado de equilíbrio é, então, a medida que atinge esse supremo, tá? O estado de equilíbrio relaciona, o estado de equilíbrio te dá exatamente a pressão topológica do sistema. Então, nesse caso, a gente percebe que, fixados, né, F e Φ, um sistema dinâmico, e um potencial, está bem definido um funcional, um funcional no espaço de medidas invariantes. O funcional que, para cada medida, mi, vai associar a entregar a entropia métrica mais a integral do potencial. Temos aqui, então, um funcional linear definido no espaço de medidas invariantes. A pergunta natural é, sobre quais condições, no sistema dinâmico e no potencial, é possível garantir a existência e a finitude de estados de equilíbrio? Notem, nós temos aqui um funcional definido no espaço compacto, né, que é o espaço das medidas invariantes. A gente está querendo saber sobre quais condições esse funcional tem atingir o máximo, tá? Como há essa parte da parcela, né, no potencial é linear, né, em I, a gente observa, então, que a questão de existência de estados de equilíbrio está sob responsabilidade da F. Por exemplo, se você mostra que a entropia métrica é semicontínua superiormente, já é possível garantir a existência de estados de equilíbrio, ok? Então, a questão de existência é uma questão puramente topológica. Existir estados de equilíbrio está ligado, por exemplo, a entropia métrica ser semicontínua superiormente. Agora, a finitude é um problema bem mais sutil e requer, certamente, condições sobre o potencial, tá? Uma vez estabelecida, então, a existência e finitude de estados de equilíbrio, a próxima pergunta seria, quais propriedades estatísticas, né, esse estado de equilíbrio possui, né? Por exemplo, com relação a decaimento de correlações. Será que tem um decaimento exponencial, um decaimento polinomial, né? Satisfaz no teorema central do limite? Propriedades estatísticas, né, desse estado de equilíbrio. Se são estáveis por pequenas perturbações. E se há uma certa regularidade, isto é, variando o sistema dinâmico e variando o potencial, como varia o estado de equilíbrio. Essas são algumas perguntas que eu vou tentar responder aqui para a ferradura parcialmente perbólica, tá? E uma classe de potenciais. Antes de definir a ferradura, eu gostaria aqui de citar alguns resultados conhecidos. Bom, esse é um problema clássico em teoria ergógica. Foi introduzido por Sinae, Bohem e Ruelle e completamente resolvido por eles para sistemas uniformemente hiperbólicos e potenciais holder, qualquer potencial holder. Para shifts com infinitos símbolos e potenciais de variação somável, também temos estabelecida bem a teoria. Para sistemas não uniformemente expansores e sistemas unidimensionais, temos a existência de finitudes e estados de equilíbrio para o caso de potenciais com variação pequena, ok? Aqui você já percebe a diferença desses itens com os itens para uniformemente hiperbólico, né? Já é preciso exigir uma pequena variação do potencial, exigir mais, né, do potencial. Acima eram potenciais holder apenas, né? A hiperbolicidade ajuda e muito nesse caso. E o mais recente, né, que muitas pessoas estão trabalhando, são os sistemas parcialmente hiperbólicos, tá? Temos a finitude do estado de equilíbrio para certas classes de potenciais. Aqui ainda é um problema bastante complexo, né? Tem muita gente trabalhando, tentando resolver, mas sempre esbarramos no mesmo problema que seria que tipo de potencial, né? Como conseguir, a gente até consegue, por exemplo, parar parcialmente hiperbólicos que são derivados a nós, mas como passar o potencial, né? Como fazer essa transição? Ok, então vamos aqui definir a ferradura parcialmente hiperbólica. Considere o cubo, né, de aresta 1, o cubo em R3, e no cubo nós vamos destacar dois paralelepípedos. O paralelepípedo R2, 0, que é o paralelepípedo de altura 1 sexto, cuja base está no 0, está no nível 0, 0 igual a 0. E o outro paralelepípedo, também de altura 1 sexto, mas a sua base está no nível 5 sextos. No paralelepípedo R2, 0, vamos definir o mapa da seguinte forma. Em X, considere uma contração de no máximo um terço, e em Z, considere uma expansão de pelo menos 6. Você está querendo cobrir o cubo, tá? Já na primeira iterada. Em Y, nós vamos considerar essa expansão F, a função aqui F, que tem um comportamento tanto expansor como contrativo, tá? Tem os dois comportamentos. Em R1, vamos definir F1 como em X, continue com a contração, em Y, contração também, e em Z, uma expansão não tão forte, ponto 6, né? Então, a primeira, uma expansão entre 3 e 4, tá? O difeomorfismo F é, então, definido no cubo da seguinte forma. Vamos nos interessar apenas, que está a nossa atenção somente nos paralelepípedo R0 e R1, tá? Quem está fora, mande injetivamente fora. Aqui nós temos a figura da construção como uma ferradura, né? Desse difeomorfismo. O paralelepípedo R0 é esse primeiro aqui, em rosa, e temos o paralelepípedo R1. No primeiro iterado, a gente vê aqui uma expansão em 6, tá? E a outra expansão entre 3 e 4, e enviamos novamente aqui no cubo. Temos aqui a imagem do paralelepípedo rosa e a imagem do paralelepípedo azul, ok? Então, considerem o maximal e variante, né? O maximal e variante pela aplicação F. Dias, Orita, Rios e Sambarino provaram que esse conjunto é parcialmente hiperbólico. Esse conjunto possui uma estrutura muito rica topologicamente, geometricamente. Por exemplo, o conjunto não é rante, contém intervalos, né? Esse difeomorfismo é um difeomorfismo que está no bordo de sistemas uniformemente hiperbólicos e persistentemente não hiperbólicos, tá? E pela construção, nós observamos que a direção X, paralela X, é uma direção contrativa, a direção paralela Z, ela é expansora, enquanto que a direção paralela Y, ela apresenta os dois comportamentos. Ela é a direção central, apresenta o comportamento contrativo e expansora. A respeito de estados de equilíbrio, os primeiros a estudar, tratar estados de equilíbrio para a aterradura, bastante hiperbólica, se eu não estiver enganado, foram Le Pladeu, o Renaud, a Isabel Rios e o Cré-le Oliveira. Eles provaram que para qualquer potencial contínuo existe um único estado de equilíbrio. E aqui eu volto para aquela questão da topologia. você pode, vai garantir aqui a existência de estados de equilíbrio para qualquer potencial a partir de um argumento topológico, tá? Eles estudam os expoentes centrais, os expoentes de Leopold 9 centrais, mostram que são negativos, a menos de um ponto, o ponto Q, e provam que a entropia aqui é semicontínua, superiormente, e por isso há estados de equilíbrio para qualquer potencial contínuo. Ok. Uma vez estabelecida a existência, é claro que pergunta-se sobre a finitude ou a unicidade, né? E aí, nesse mesmo artigo, eles tratam do potencial geométrico, tá? O potencial geométrico restrito aqui à direção central e provam que não há unicidade. Há uma transição de fase. Para quê? Bom, o que significa primeiro a transição de fase? Existe um parâmetro T0, em que o FI em T0 admite dois estados de equilíbrio, tá? Para T maior do que T0, há um único estado de equilíbrio. E eles deixam em aberto a questão para T, para parâmetros pequenos, parâmetros menores do que T0. Eles deixam no artigo essa pergunta. Será que há unicidade dos estados de equilíbrio? Aqui cabe um parêntese para observar que o Lorenzo, né, em conjunto com a Catre e o Remes, tem excelentes trabalhos sobre transição de fase, tá? Esse caso da Ferradura é apenas um caso particular de vários trabalhos que o Lorenzo tem, com a Catre e o Remes, em que eles provam, estudam transição de fase para ferraduras mais gerais, né? De fato, em qualquer dimensão, é possível exibir um parcialmente perbólico com direção central, unidimensional, em que o potencial geométrico tem transição de fase. Em alguns casos, rica, transição de fase, tá? A gente está se preocupando com isso porque estamos com o objetivo de estudar unicidade dos estados de equilíbrio. Se você está observando a transição de fase, então significa que você está do lado errado do parâmetro, né? Você está procurando transição de... Se você tem uma transição de fase, ali você perde a unicidade dos estados de equilíbrio, né? Ali você está falhando a hiperbolicidade, na verdade, né? Porque os sistemas genéricos hiperbólicos não há essa transição de fase. Ok, seguindo. Então, para a unicidade dos estados de equilíbrio. O Alexander, em conjunto com o Luciano Prudente, tem um resultado de unicidade dos estados de equilíbrio para potenciais Kulder, mas potenciais que dependem somente da direção instável, tá? Potenciais que dependem somente da direção instável. Notem, não é o caso do potencial geométrico, tá bom? Eles não estão respondendo a pergunta para o potencial geométrico, tá? Quem avançou no sentido de responder a pergunta de unicidade dos estados de equilíbrio para o potencial geométrico, na verdade, para potenciais com variação? Então, Kena, foram a Isabel Rios com a Jaqueline Siqueira, tá? Elas consideraram potenciais Rolder, cuja variação sup de phi menos o ínfimo seja menor do que o logaritmo de 1 mais a de 5 por 2. Bom, a entropia topológica, tá? Esse valor é a entropia topológica da Ferradu. Elas consideraram essa classe de potenciais com a hipótese de o potencial não depender da coordenada Z, tá? Para potenciais que independem da coordenada Z, cuja variação é menor que a entropia topológica. Aqui não é variação pequena, né? A variação é grande, a variação é menor que a entropia topológica, tá? Para essa classe de potenciais, elas provaram a unicidade de estados de equilíbrio da Ferradu. Ok? Pronto. Então, em um trabalho mais recente, em colaboração com a Jaqueline, nós conseguimos retirar essa independência da coordenada Z. O que a Jaqueline e eu trabalhamos foi exatamente essa classe de potenciais com variação menor que a entropia topológica, retirando a condição de não dependência da coordenada Z. Então, para essa classe de potenciais, nós provamos a unicidade de estados de equilíbrio da Ferradura. E, mais recentemente, em um trabalho em colaboração com o José Alves, nós conseguimos provar que esse estado de equilíbrio varia continuamente com o sistema dinâmico, varia continuamente com a F. Lembrando, a F, a gente está fixando parâmetros, tá? Então, nós temos, na verdade, uma família de Ferraduras. A observação é que, de fato, no trabalho com o José Alves, nós tratamos de uma classe mais geral. Nós tratamos de skill products, com certas condições, e a ferradura entra como um exemplo de aplicação dos nossos resultados, tá? Ok. Então, para potenciais, lembrando, com variação menor do que a entropia topológica. Se a gente trabalhar um pouco mais, se a gente exigir um pouco mais de potencial, para potenciais com variação pequena, a gente consegue provar que esse estado de equilíbrio possui um decaimento exponencial de coordenações. Satisfaz o teorema central do limite também. Aqui muda a técnica, tá? Aqui a gente passa para potenciais com variação pequena, porque a gente vai passar a analisar o operador de transferência. E, também analisando o operador de transferência, em um trabalho em colaboração com a Suzete Afonso, da Unesp, nós conseguimos provar a analiticidade, a dependência analítica do potencial com respeito ao potencial. Aí, novamente, a analiticidade foi provada no contexto mais geral, mais geral de escritólogos, tá? A ferradura entra como caso particular. Ok. Então, o objetivo da minha palestra vai ser falar um pouco como nós provamos a unicidade do estado de equilíbrio, a continuidade e o decaimento exponencial de coordenações. A analiticidade é um pouco mais complicada, eu vou deixar para uma nova oportunidade. Ok. Claro. Nós já temos o resultado da Rio de Siqueira, já temos o resultado para potenciais que independem da coordenada Z. Então, a pergunta natural é, será que sempre a gente consegue, dado um potencial, encontrar um homólogo a ele, cuja variação seja a mesma e que não é dependendo da direção C? Essa é a pergunta que nós vamos responder aqui nesse slide, com a seguinte proposição. Considere um potencial Holder, com variação menor do que a entropia topológica. É sempre possível encontrar um potencial fitil, homólogo a Φ, Holder ainda, que independe da coordenada Z, cuja variação é ainda menor, menor ou igual, que a variação de Φ. Para demonstrar essa proposição, eu vou dar uma ideia somente, porque é uma proposição chave durante toda a palestra, a gente vai abandonar a F e vamos olhar para F-1. Por quê? Porque a F, ela expande a direção Z. Então, F-1 vai contrair. Essa contração é que vai nos ajudar, vai nos possibilitar encontrar um potencial homólogo que independe da coordenada Z. considera a projeção, a projeção natural, nós temos os dois paralelos epípedos, vamos projetar nos planos de nível 0 e no nível 5 sextos. Aqui a projeção. E, lembrando, estamos olhando para F-1, que tem contração na direção Z. Então, se você pega, considera um ponto em R3 e a projeção desse ponto, eles estão na mesma folha estável. O fato de estar na mesma folha estável significa que eles vão se aproximar por F-1. Então, fica bem definido essa função U. Eles se aproximam, se aproximam ainda em uma taxa exponencial. Então, fica bem definida a nossa função U. Ela é uma função contínua. Desse modo, podemos definir o potencial fitil. A definição já diz que ele é homólogo, a F, e, olhando aqui a expressão de U, temos que fitil se escreve dessa forma, rearranjando as séries. A gente consegue reescrever fitil como sendo fi composto com pi mais essa série, mas na série aparece a projeção. E como a F-1 preserva a direção vertical e a projeção não olha para a direção vertical, a gente percebe, então, que fitil independe da coordenada Z. Trabalhando um pouco mais, provamos que fitil, de fato, é ruda e a variação é menor do que a variação de fi. Ou seja, saímos do potencial fi, passamos para um potencial fitil, que independe da coordenada Z. É ruda e a variação é menor que a variação do inicial. Então, a gente está em condições de aplicar o resultado de Rios e Siqueira. Pelo resultado de Rios e Siqueira, existe um único estado de equilíbrio para a ferradura associado ao fitil. Mas como o fitil é homólogo a fi, o estado de equilíbrio é o mesmo para F e fi. E aí, a gente consegue concluir a unicidade de estado de equilíbrio retirando a condição de fi ser independente da coordenada Z. Observe que foi crucial a passagem do potencial. A proposição que te diz que dado um fi, você encontra um fitil homólogo que independe. A gente gostaria de ver proposições desse tipo em parcialmente hiperbólicos, por exemplo, derivados de anósof. E a gente não consegue fazer essa passagem do potencial e encontrar um potencial que seja rover. Uma vez estabelecida, então, a unicidade de estados de equilíbrio, a pergunta é quais são as propriedades, quais propriedades desse estado de equilíbrio? Para estudá-las, nós vamos definir um novo mapa, um mapa G, chamado de mapa projeção, que é, na verdade, a projeção da F a menos 1 nos planos. Considere aqui agora os retângulos, tá? Temos aqui três retângulos, R1, R2, R3. R1 e R2 são os retângulos no nível zero, é aqui o de azul e rosa no nível zero, e o retângulo R3 no nível 5 sextos, tá? Só por notação, vamos chamar a reunião desses retângulos de Q, tá? E os dois planos. Agora, vamos denotar por G a mapa projeção que, na verdade, é a inversa. Você vai olhar para a ferradura, a menos 1, tá? Projetada. Ou seja, considere aqui G0 e G1, G0 a inversa, GF a menos, a inversa de GF, né? F a menos 1. G1, você está invertendo aqui o sigma e tomando o gama a inversa de Q, tá? Isso aqui é só para deixar aqui formal que G1, G2 e G3 são, na verdade, F a menos 1 restrito a Q. E a gente está olhando agora a inversa da ferradura. E qual a vantagem, né, de olhar a G? Bom, a G, ela foi, ela foi construída como sendo a F a menos 1 em Q. Então, a G, ela tem em si, ela tem um conjunto não uniformemente de expansor. E uma vez que tem um conjunto não uniformemente de expansor, você pode explorar todas as ferramentas como tempos hiperbólicos, o operador de transferência, né, tentar obter o gap spectral, ok? Por construção, né, G a F a menos 1. Então, olhando aqui para a projeção, pi, a projeção, ela é uma semiconjugação entre F a menos 1 e G. Então, temos que G é um fator de F a menos 1. Aqui, nós conseguimos sair do parcialmente hiperbólico, do F a menos 1, um parcialmente hiperbólico, bem mais complicado, e olhar para o seu fator, um fator que é mais simples, porque já temos técnicas para entendê-lo, né, um fator que é não uniformemente expansor, na verdade, possui um conjunto não uniformemente expansor, semiconjugado. Agora, o potencial. Continuo na questão. Você consegue entender F menos 1 a partir de G, mas o potencial, como é que você faz para entender, né? A gente vai entender o potencial a partir daquela proposição do homólogo, tá? Porque, lembrem, dado um potencial Φ para F, a menos 1, dado um potencial Φ, é possível encontrar um potencial fitil homólogo a Φ, que não depende da coordenada Z. Se ele não depende da coordenada Z, a gente utiliza a projeção, tá? E, em 2, um potencial para G. G é a aplicação não uniformemente expansora, tá? Vamos induzir aqui um potencial para G. E aí, sim, sendo o π uma semiconjugação, a gente consegue provar, trabalhando um pouco, que há uma abjeção entre estados de equilíbrio. Há uma abjeção entre estados de equilíbrio da ferradura, associada a Φ, com G associada a Φ estrela. Já provamos a unicidade de estados de equilíbrio, estamos interessados agora nas propriedades desses estados de equilíbrio, tá? Estudar, então, o estado de equilíbrio para F-1, vai ser, na verdade, estudar os estados de equilíbrio, o estado de equilíbrio, perdão, para G, F estrela. Então, nessa parte final da palestra, eu vou dedicar o estudo do estado de equilíbrio para G, F estrela. Ok. Uma vez que G tem um conjunto no ar de quadro meio expansor, podemos aqui estudar o operador de transferência dele, tá? Considere G o mapa projeção, F estrela, o potencial, ainda com variação, entropia menor que a entropia topológica, e o operador de transferência. Considere o raio espectral, o operador de transferência, nós provamos, aqui já foi um trabalho com o José Alves, nós provamos que o raio espectral, o λ, ele é o único alto valor real nesse intervalo, tá? Ou seja, ele é o alto valor real isolado, tá? Não é o gap espectral aqui, tá? Para obter o gap espectral, a gente precisa trabalhar mais, tá? Aqui o que a gente está provando é que o λ é um alto valor isolado. Provamos também, por cima dinâmica na unipomente expansora, que a pressão do potencial é exatamente o logaritmo do raio espectral. tá? Ou seja, a gente está aqui resgatando todo o formalismo termodinâmico, né? A gente está provando que o raio espectral do operador de transferência é, na verdade, a exponencial da pressão, né? A pressão é o logaritmo d. E varia continuamente. O resultado aqui é a pressão topológica de fio estrela varia continuamente. Com a dinâmica, tá? Claro, né? Ok. Esse resultado de variar continuamente é que vai nos ajudar a provar que o estado de equilíbrio varia continuamente. Vejamos por quê. Aqui a gente já está na parte da estabilidade. Se você considerar uma sequência GN, FN, convergindo para G, F e estrela, e para cada N considerar os estados de equilíbrio de GN, F e N, podemos tomar aqui na tipologia para que estrela um ponto de acumulação qualquer de M e N, tá? O que a gente vai provar é que esse ponto de acumulação é um estado de equilíbrio para G, F e estrela. O fato é que esses estados de equilíbrio da sequência GN, F e N, eles são medidas expansoras, tá? Eles dão peso total para o conjunto não uniformemente expansor. E por essa razão é possível construir uma partição geradora para todo GN e M e N. A partição geradora vai poder, vai te dar condições de aplicar o teorema de comoglobosinae, que na verdade é a semicontinuidade da entropia, tá? Aqui, a gente tem os seguintes passados. A primeira é a continuidade da pressão. A pressão de G, F e estrela é igual ao limite da pressão de GN, F e N. A segunda igualdade é o estado de equilíbrio, N e F e N. E a desigualdade aqui é a parte da semicontinuidade da entropia, pelo fato de haver uma partição geradora para toda a sequência M e N. E, portanto, vale que M e estrela é um estado de equilíbrio para G e F e estrela. E assim a gente conclui a estabilidade, a continuidade dos estados de equilíbrio. Agora, o decaimento de correlações. Notem que, até aqui, eu apenas utilizei o fato da variação do potencial ser menor do que a entropia topológica. Para estudar o decaimento de correlações, a gente vai precisar refinar um pouco mais o potencial. A gente vai precisar estudar o operador de perrafrobenios. Então, vamos passar por todo aquele formalismo do gap spectral. Eu não vou falar do gap spectral aqui porque não temos tempo para isso. Mas, de maneira geral, a gente vai considerar aqui o cone das funções localmente roda e controlando a expansão e controlando a variação do potencial. Porque, lembra, o operador de perrafrobenios utiliza o potencial. E adianta, claro, você precisa controlar a expansão das pré-imagens e a variação do potencial. Desta forma, é possível provar que o operador, o terceiro iterado do operador de perrafrobenios deixa invariante o cone. Mais do que isso, contrai o cone porque você consegue encontrar uma constante de gama menor do que 1 que faz com que o terceiro iterado do operador de perrafrobenios em relação ao cone CK delta esteja contido no cone CK gama chapéu K. Esse é o ponto chave, a invariância do cone, a contração do cone. Essa contração nos permite resgatar o formalismo termodinâmico, obtemos a autofunção H, como a autofunção do operador, a medida de referência, resgatando aqui todo o formalismo termodinâmico. E aí, a proposição chave para demonstrar o decaimento exponencial de correlações é a convergência exponencial de funções do cone para a autofunção H. Na verdade, essa proposição é a que mostra também o gap espectral. A proposição diz que existe uma constante L e τ, existe L e τ entre 0 e 1, faz que para funções no cone com a integral igual a 1, a convergência de λ n, ln, φ estrela, φ para H é exponencial, L e τ n. Com essa proposição a gente obteve o decaimento, porque olha só, o decaimento é você estimar a convergência de φ composto com gn, φ, para φ, integral de φ e integral de φ. Aqui as observáveis, φ está em L1 e a observável φ está em cA, em cA, para Holder, o que a gente obtém lá a proposição para Holder. Então aqui, apenas usando a definição do operador de perrofobenas, a gente consegue reescrever utilizando apenas aqui os iterados do operador e observando daqui a convergência. Menor ou igual segue então da proposição que essa convergência é exponencial. Portanto, a gente obtém um decaimento exponencial de correlações. Muito bem. Eu só quero observar aqui, eu escolhi falar da ferradura para ser meio hiperbólica, mas na verdade esses resultados são mais gerais, eles valem para skill products em que você tem na base um difeomofismo local, C1, e a fibra é uniformemente contrativa. A gente pede uma questão técnica aqui para conseguir fazer essa passagem com o potencial que a dinâmica na fibra seja uniformemente contrativa e que ela fixe no mesmo ponto. E para a dinâmica F, a dinâmica da base, a gente vai pedir que ela tenha um conjunto não uniformemente expansor. e aí se você conseguir controlar essa expansão e pedir que o potencial seja hiperbólico, o potencial hiperbólico é aquele cuja pressão topológica está localizada na região uniformemente expansora, com variação pequena, a gente consegue obter esse mesmo resultado para esse contexto mais geral de skill products. Provamos a unicidade, a variação contínua com respeito à dinâmica, à analiticidade e o decaimento exponencial. E era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada e, mais uma vez, feliz aniversário, Lorenzo. Obrigada, Vanessa. Perguntas, comentários? Acho que o Pablo. Oi, obrigado. Oi, Vanessa. Você poderia voltar a esse último teorema? Capaz que me fica mais fácil perguntá-lo aí. Esse que você anunciou aqui na última, na anterior, o setting desse teorema. Isso, aí, aí mesmo. Como ficaria aí o potencial, qual seria o potencial, todo um potencial nesse setting, qual seria o comólogo aí? Projetar na fibra vertical? Isso, nesse caso, a gente está adotando, a fibra está contraída, também, né? O potencial, a gente vai poder usar a mesma técnica utilizada na palestra, que vai ser aqui, dado um potencial vivo, você encontra o homólogo a ele, porque essa condição aqui, crucial, de G, faz com que você consiga também definir aquela função U, tá? Porque está fixado o mesmo ponto Y0, e você está vendo a contração na fibra, então você consegue também definir aquela função U, para passar para o potencial. Entendi, tá, acho que é Daniel. Ok, obrigado. Obrigada, Pablo. Catherine? Bom, eu tenho um comentário histórico, que quando eu comecei a estudar, sempre tinha os comentários sobre os russos e os americanos que desenvolveram a teoria paralela, agora hoje o foco é um pouco diferente, já passaram muitos anos, mas esse, eu insisto, esse gap de baixa variação de potenciais, as referências para mim são os poloneses, no caso, e o Denka, então para mim a primeira referência é Denka-Urbansky, Urbansky, Urbansky era aluno de Félix Pruditsky e ele, o Félix tem um trabalho, aliás, no Boletim, e acho que por esse motivo não se deveria esquecer esse ramo de referências que são fundamentais, mas acho que nessa escola aprendemos que tudo que se precisa saber sobre a matemática e são grupos hiperbólicos, e acho que no caso tudo que se precisa saber são dinâmica complexa, ou também apareceu na nossa escola. É um princípio que está atrás das coisas, como o operador de transferência aparece na palestra do Juan de uma forma escondida, o operador de transferência medidas conformes também aparecem naturalmente em qualquer ramo, em qualquer abordagem que eu conheço, eu conheço, o tema é muito difícil também, bate a cabeça ainda em alguns problemas que eu não consigo resolver, mas essas referências são fundamentais, eu acho que ainda mais quando foi publicado no boletim, bom, ele está no final, ele tem um apêndice com alguns comentários onde se poderia rastrear as primeiras, eu acho que tem que dar referência a esses trabalhos, acho que são fundamentais e eram, de uma forma, infelizmente, eu tenho a sensação que são esquecidos, e não, bom, temos que estar, eu acho, merece, essa condição é muito, um pouco misterioso, esse gap, mas, para mim, a primeira, é a origem dessa condição. eu também agradeço porque, de fato, também cometo esse equívoco de não citar, mas recentemente esses artigos, a Vanessa tem um trabalho sobre potenciais hiperbólicos, e o Félix tem uma definição de potencial hiperbólico, mas são diferentes, a definição do trabalho da Vanessa com o Marcelo de potencial hiperbólico, não sei se é esse trabalho que você está citando, Katrin, mas são definições que não são equivalentes, mas esse, você tem razão, a gente precisa citar, então eu também aceitei o comentário. Não, se o Félix é hiperbólico, outro trabalho que também está ligado com a escola polonesa, é o Rivera Letelier com a Irene, Irene, que são, definem potenciais hiperbólicos, e eu acho que isso também, isso feito novamente no caso complexo, mas a ideia atrás e vale geral, um pouco com a mesma história como os corpos hiperbólicos, são sempre as ideias. Obrigada. Bruno, por favor. Talvez eu devesse ter feito a pergunta no meio da palestra, mas eu não quis interromper. No caso da ferradura, já, o log do Jacobiano ao longo da direção instável está contido nos potenciais para os quais valem todos os ideias que vocês estão fazendo? A direção instável? É. Eu acho que aí entra no resultado do Prudente, do Prudente Arvieto. Não, se o T for pequeno, sim. É, sim, mas assim, quem veio primeiro foi o Luciano, o Luciano e o Arvieto. Mas, mas eu acho que não inclui, eles não incluem esse caso logo do Jacobiano. Da instável? Sim, se for só da instável, só depende da direção instável. Sim. Mas tá, claro, o nosso resultado se aplica, tá? Porque os potenciais de variação até a entropia. Tá, entendi. Obrigado. Bom, vamos agradecer de novo, Vanessa. Obrigada.